Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Como é que estão os estudos para a Polícia Federal? Tudo certinho? Hoje nós vamos avançar mais um pouquinho na lei de crimes ambientais, tá bom? Os artigos que nós trabalharemos hoje é do artigo 66 ao 68, que abordará, começaremos a abordar, sobre os crimes contra a administração ambiental, tá bom? Passe no nosso site, adquira o nosso curso de questões comentadas inéditas sobre a legislação especial. O curso já está em andamento, já tem muito material disponível. Vamos lá, então? O primeiro crime que nós vamos ver hoje é o do artigo 66, que diz o seguinte, fazer o funcionário público, então, quando o funcionário público faz uma afirmação falsa ou enganosa, quando ele omite a verdade, quando ele só nega informações ou dados técnicos-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental. Neste caso, ele está sujeito a uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Veja que, neste caso aqui, é cabível a suspensão condicional do processo, né? Porque a pena mínima, ela é de 1 ano, ok? Agora, cabe transação penal? Não cabe. Veja que a pena máxima é de 3 anos. Aqui nós temos uma pena cumulativa, restrição de liberdade mais multa por conta do E. Então, é reclusão e multa, tá bom? Esse é o do artigo 66, afirmação falsa, enganosa, omissão de verdade, sonegação de informações ou de dados. Próximo crime, artigo 67. Conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, também uma pena cumulativa. Admite a forma culposa. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção. Aí, neste caso, vamos admitir tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo, sem prejuízo da multa. Então, admite a forma culposa quando o funcionário público concede uma licença, concede uma autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, sim, admite a forma culposa. Próximo, artigo 68. Deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Também admite-se aqui a forma culposa. A pena é de 3 meses a 1 ano sem prejuízo da multa. Certinho? Então, tanto o artigo 67 quanto o 68 admitimos aqui a forma culposa. Hoje nós vimos, então, 3 crimes. Do 66, 67 e 68. Nós avançaremos, ainda temos alguns crimes contra a administração ambiental para tratarmos. Tá bom? Bons estudos para vocês. Não esqueçam de dar o like. Isso mesmo. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.